Fala pessoal, vocês estão vendo isso aqui? Eu estou debaixo agora aqui num caminhão 1113 Isso aqui é um freio misto, uma bomba de freio da grande, né, que colocaram Pode ser também uma bomba de freio da pequena também, que pega somente a parte do freio traseiro Aqui é só para o freio traseiro, esse sistema daqui é somente o freio traseiro do caminhão Para tração no caso, né, para tração Então, colocaram, esqueci nunca essa pecinha aqui, rapaz Ela não é um indro, nem é indroar, nem é indrovaque, nem é um cevo, eu esqueci o nome dela E também não é cuica de freio, não é cuica de freio Mas, você também pode colocar uma cuica de freio, pronto Tem essa pecinha aqui, né, você pode remover ela e colocar uma cuica de freio Na dianteira mesmo, na dianteira Que possa fazer o conjunto aqui, claro, o conjunto, né Não tem como explicar 100% sobre essa parte aqui Porque tem que eu desmontar e mostrar a vocês as peças Mas, isso aqui sim, é um freio misto Né, um freio misto, onde você pega a mangueira de ar O que que é que é que você está escurecendo já Onde vocês pegam a mangueira de ar aqui, ó Que vem da válvula de pedal Engata na cuica, né, na cuica E bota a bomba de freio E pega o cano do freio traseiro e engata nela aqui, ó Pronto Já tem freio misto Trabalhando com o ar e o óleo junto Isso aqui, tranquilo Né, você pode falar aí como é que eu faço pra poder instalar um serviço desse Tem duas formas Você pode colocar uma válvula de pedal Que esse daqui tem uma válvula de pedal Você pode colocar No caso é uma adaptação já, né Porque o caminho é freio a óleo A pessoa tira o Indro A e coloca uma válvula de pedal Aí, por que colocou uma válvula de pedal? Porque ele colocou freio no truque Né, o sistema de freio a ar no truque ele colocou Aí ele aproveitou e colocou também Um sistema que venha fazer freio misto Para o freio da tração Porque o freio da tração é freio a óleo Aí ele pegou o que? Eu estou explicando a você Porque até você pode instalar o seu caminhão Você pode fazer de duas formas Se o seu caminhão Ele for trocado Né, for trocado No caso Se for trocado não Se você quiser trocar ele Deixar ele trocado Você vai colocar uma válvula de pedal Se quiser Né, colocar uma válvula de pedal Para fazer o freio misto aqui Se você colocar uma válvula de pedal Você pode fazer o freio misto Colocando um negócio aqui Uma coiquinha, né E a bomba de freio Para frear o freio traseiro Mas também você pode colocar Sabe o que? No próprio Indroar Que é o original, né Dos caminhões 1113 Lá no Indroar Tem como você colocar também Uma mangueira de ar Porque quando você pisar no freio Vai ar Lá para o truque Né, lá para o truque Para frear o truque Os coicão de freio E também vai vir ar para aqui, ó Para frear esse sistema Do freio Da tração Que é o freio misto Pisou no freio Vai acionar normal Vai ter freio normal Espero que vocês estejam entendendo Né, quem ainda não conhece Esse sistema Certo, então você Já viu o que pode fazer Até com o Indroar, né Com o Indroar Esse sistema Botar freio para tração Usando esse sistema Colocando uma coiquinha de freio É porque essa coisa Eu esqueci o nome dela, pessoal Faz tanto tempo que eu mexi nesse sistema Então, colocou uma coiquinha de freio Vai fazer o freio misto da tração Né, vai vir a mangueira do Indroar Vai vir Um caso Lá no Indroar Você coloca já um T Porque vem mangueira Vem freio para cá Para tração Para fazer o freio misto E vai outra mangueira De ir lá para o truque Para frear Os cuicão de freio Já tem freio Usando o próprio O Indroar Original do caminhão Mas se você colocar uma válvula de pedal É o mesmo serviço Você pode pegar o que? Uma mangueira Né Duas mangueiras de freio Vai ser uma mangueira de freio Para frear Esse daqui E outra mangueira para frear O truque Tá bom? As duas formas Uma com a válvula de pedal E o outro com Uma válvula Com o Indroar Você faz um freio misto Agora Vou fazer um vídeo depois Explicando a você Sobre o O engano à guarda Com os diesel Que é o conhecido Que ele é o freio de estacionamento Com o cuicão Beleza? Então é isso aí pessoal Não tem muito mistério Para fazer não Agora a questão Que você Para você fazer um freio misto No seu caminhão Que ele é freio a óleo Você vai ter que mexer Em várias coisas Nem tem que trocar Fazer revisão Em algumas coisas Porque nesse momento Vai ser o freio a ar Isso não vai avivinhar Passar uma bomba de freio aqui Com maior força O freio fica bom? Fica bom Qualquer dúvida Entre em contato aí Que Dependendo da sua pergunta Eu vou tentar fazer um vídeo Em cima da sua pergunta Certo? Da sua dúvida Ou se eu errei Em algum canto Pode comentar também Beleza pessoal? Então Tchau